O que é isso? Mias, mata com o joelho Aí, no corpo do seu pé, rola Muita aí, ó Boa, Vinha, boa Boa, amassa a perna Vai passar aí, fora, amassa, mas com a pressão Aqui lá, na palma com força Agora, se ajeita no laço Tá perfeito Contorando as suas mangas Deixe o ele pro tubelo Boa, marca com a cabeça Boa, muito bom Tãozinha de volta Quanto peso, Vinha Marcar a perna de cima Vai dar de pegada Qual a mesma coisa Aplausos E o chefe de volta, a porta de pedra. E o chefe de volta, a porta de pedra. Ó, presta atenção, presta atenção. Corta no controle, boa! . 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 A gente está dividindo pelo padrão. Está perdendo. A gente está dividindo pelo padrão. A gente está dividindo pelo padrão. Domina essa manga que ela está dominando. E domina a perna do mesmo lado. Quando der, você joga para cima. Desfaz, desfaz. Ela já tomou a primeira prisão. Não tem a guarda. Tomou uma pressão. Está perdendo por uma pressão. Vai para o seu ataque. Não pode parar. Toltou 4,5. Você está ganhando. 5,5. Desfaz. 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 Desfaz de novo. Desfaz. 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 Não pode perder essa posição. Vai ganhar uma baita no braço. Vai ganhar uma baita pra mim. Vai ganhar uma baita pro braço. Vamos raspar agora. Só não põe a vantagem. Estamos ganhando de novo, Bia. Bota o joelho no chão. Olha só, Bia. Bia. Agora, joga o peso codesa pra lá. E botas o peso. O prazer, o perna direito. Bia. Bia. Crata pela sua mão. Certo? Entendeu? Ó, via Via, via Não sai daqui Não sai daqui Entendeu? Abre essa cabeça do mesmo lado pra poder passar Ó, pra acertão, abra a lapela Passa o somão por baixo, a lapela Após o somão do som, não para Vamos lá Vamos embora, vem com a gente amarrar Vamos continuar a lutar Atenção, foco até o final Quatro minutos Ela tem duas punição A próxima punição Ela não desmaguei a dois pontos Vai, passa a pé dela Passa a pé dela Abra a saia dela dela Vai, passa a pé dela Vai, passa a pé dela Vamos, balança pra arrascar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Então se você tiver que fazer, faz a bora Vamos, vamos Ainda faltam três e meio, tá? Não deixa pro final Vambora Vamos subir, balança e soca Se tiver que fazer, faz a bora Vamos embora Ela tá só segurando Ela tá só segurando Continua balançando Isso, vai até a perna Gente, balança, continua balançando Continua balançando A gente tá só segurando A gente tá segurando Isso não pode não ergui Vai, vai, vai Sobe, meu gente, soca Esconde o cotovelo e sobe 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 A gente pega o chão do outro lado, Guilherme Ela vai deixar pra subir no final, cara. Vai deixar pra subir no final. Ela vai tomar punição que ela fica só segurando. Vamos começar a botar o pé. Vamos começar, Bia. Começa a botar o pé debaixo do quadril dela. Bota o pé debaixo do quadril dela. Vamos, Angélica. Continua ativa. Continua ativa pra dar a tua punição. Aí, agora começa a empurrar o joelho pro chão. Dois minutos. Dois minutos. Vamos. Entra a cabeça pra dar a cabeça. Segura a mão. Continua balançando. Entra a cabeça pra dar a cabeça. Parou pra cima. Entra a cabeça pra dar a cabeça. Tira a cabeça pra dar a cabeça. Parou, já parou. Já parou ali, juiz. Vai tomar o gol. Vai tomar por cima. Tem que ter uma caixa pegada aí, cara. Angélica, um e 40. A gente só precisa de uma vantagem. Segura na manga e vai pra cima. Falta um e três, gente. Falta um e três. Põe, não tem que ter uma vantagem. Não tem que ter uma vantagem. Vamos, vamos, a pega. Vamos, a pega. A balança e mais. Tá toda amarrada, juiz. Que que vai lhe mexer. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Passa a costa da pele do que você tá entendendo. A balança e mais. Vai, vai. A balança e mais. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O que é isso? 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 O que é isso?